Dois adolescentes, eles foram apreendidos no bairro Sagrado Coração de Jesus, aqui em Juiz de Fora. E eles estavam, gente, com armas, drogas e munições. Quem tem os detalhes aí sobre esse caso é a Letícia Nery, que vai participar agora ao vivo aqui com a gente. Letícia, bom dia pra você. No carnaval tem muita folia, mas infelizmente a galera do crime não dá folga, né? Pois é, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha. A gente de casa, pela TV ou pelas nossas redes sociais, nessa quarta-feira de cinzas. Bom, é sobre essa ocorrência que você citou. Esses meninos que foram apreendidos, eles têm 14 e 16 anos. Apenas 14 e 16 anos e aí já estão aí nessa situação. Eles foram apreendidos, Boé, no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Juiz de Fora. Depois deles terem levantado suspeita ali dos policiais que estavam no local. De acordo com a polícia militar, um desses rapazes, ele levantou suspeita porque ao ver ali a viatura policial, ele teria saído correndo com a mão na cintura. Então os policiais suspeitaram de que ele poderia estar armado. Então foram atrás desses adolescentes e realizaram buscas na casa onde eles teriam entrado. No local, Boé, eu vou até ler aqui porque a apreensão não foi pequena, tem bastante coisa aí que foi apreendida. No local, os policiais localizaram um revólver, duas pistolas 9mm, 36 munições do mesmo calibre, três carregadores de pistola, munições, placas e capas de colete. Além disso, também foram apreendidas sem pedras de crack, bústias de maconha e rádios comunicadores. Esses adolescentes, eles foram apreendidos, como eu disse, e levados para a delegacia acompanhados dos responsáveis. Olha só, Letícia, tua, que boca aberta com as apreensões, as pistolas ali, a quantidade de drogas. De fato, como você disse aí, a lista não era pequena e adolescente, gente. 14, 16 anos já envolvido aí com o tráfico de drogas e com outros crimes. Obrigado, minha querida, pelas informações em relação a essa ocorrência que aconteceu no bairro Sagrado Coração de Jesus, aqui em Juízo de Fora.